Salve, salve nação! Saudações rubro-negra! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo top do canal. Galera, é o seguinte, este jogo está dando o que falar, porque foi um dos melhores jogos de todos os tempos deste ano, do mundo, do fim de semana. É isso aí, cara, eu estou brincando aqui, mas é verdade. Este jogo entre Internacional e Flamengo está dando muito o que falar, porque realmente foi um futebol diferenciado que a gente assistiu ontem. Como o Flávio Prado vai dizer aí, nem parece que foi campeonato brasileiro, parece que foi um outro time, parece que foi de outro país que ele quis dizer. Muito bem, o Flamengo merecia sair sim com a vitória, no meu ponto de vista, porque fomos prejudicados, além de termos criado mais chances de gols, além de termos mais posse de bola, o Flamengo teve bola na trave, o Flamengo teve dois pênaltis não marcados, mas este vídeo não é para reclamar, e sim para a gente ouvir o que eles vão falar aí, Vanderlei, o Vampeta, também o Flávio e o Mauro Betting. Ok, então, direitos autorais são deles, Jovem Pan Esportes, Jovem Pan Flix. Link na descrição como agradecimento se forma de créditos do vídeo do direito do autor. É isso aí, canal Jovem Pan, link na descrição, tamo junto. Vou soltar aqui o vídeo, quero convidar você que não é inscrito aqui no canal, inscreva-se, deixa o like, sejam todos bem-vindos. Valeu, galera, vamos lá. Foi um jogo tão importante e tão elogiado nas últimas horas, envolvendo um time gaúcho e um time carioca, Inter e Flamengo, 2x2, jogo no finalzinho, gol no finalzinho, e aí os dois têm que ser aplaudidos, porque no primeiro tempo o Internacional foi muito bem, no segundo tempo o Flamengo foi muito bem, quer dizer, foi um jogo bonito de ser visto, é isso que a gente fala, quer dizer, é bom para os olhos. Se fosse 1x1 ou 0x0 com o mesmo potencial mostrado, é aquele 0x0 que vale muitos gols. Mauro, então como você ficou fascinado, dá uma pitadinha sobre esse jogo. Não, vale a pena. De um lado... Eu vi também, viu, isso aí. Então pode falar, Flávio, que eu falei, eu tô no comentário do Palmeiras, mas tem que reiterar, tantos jogos ruins, mas quanto é jogo bom, tem que aplaudir mesmo. De um lado o argentino Cudê e do outro o espanhol Domenico. Discutiram e tudo, depois se abraçaram. E depois se abraçaram. Foi legal, sabe por quê? Fala, Flávio. E eles foram para o jogo, os dois times queriam jogar, os dois times queriam bola. 11 minutos, eu tava 1. É, os dois times queriam bola, os dois foram para cima. E óbvio, há erros, e aí isso faz parte do jogo também, né? Saída de bola do Flamengo, teve problema na saída de bola e o Inter aproveitou. Flamengo não desistiu em nenhum minuto, atacou muito, mereceu... Olha, foi legal, eu não gosto de empate, né? A gente sempre prefere que alguém ganhe. Mas esse jogo seria sacanagem. Deveria dar três pontos para os dois. É verdade, é verdade. O que jogou... Não parecia jogo de campeonato brasileiro. O que jogou o Patrick pelo Inter e o Pedro, o Pedro é craque de bola. O primeiro gol, o Pedro levanta a cabeça e... Não, porque ele jogou... Como ele joga o Pedro, cara? A facilidade que tem pra fazer gol, e não só fazer gol, é pra dar jogada. Você vê que ele sai do Fluminense e vai pra Florentina e volta outro jogador. Olha, eu vou dizer a coisa, quando voltar o Gabriel Barbosa, não sei se ele joga. Ele tem que passar a seleção. Porque o Pedro hoje tá jogando mais do que... O melhor se trabalha do Brasil é o Pedro hoje. Aí, Mauro, você olha, eu vi uma parte do Atlético Esporte. Eu vi. Eu fico pé da vida de ver jogador ruim. Duas coisas que irritam, jogador ruim e jogador burro. Se é pé da vida, ele mete dez bolas pra ele jogar. Jogador burro e jogador ruim. E o Atlético somou as duas características, né? É inacreditável o que o time do Atlético é ruim. Uma jogadora que... A tomada de decisão deles é sempre errada. Queno, Sacha, não sei o quê. Aí, se olha, o Flamengo, ele tem Pedro e Gabigol. Não dá pra competir. Não tem como competir. É difícil mesmo. Não tem como competir. Porque os jogadores do Atlético, eles não têm condição. Eles são fracos. São jogadores fracos. Eles até têm um esquema legal, bacana. Então, cria. Mas eles não conseguem meter a bola pra dentro. De novo, é inteligente que eu tô falando. É inteligente pra jogar bola. Tomada de decisão pra jogar bola. Não consegue. E alguns são ruins mesmo. Não tem condição. O Atlético com o Sacha e o Flamengo com o Gabigol e Pedro. Não tem briga, Wanderlei. Por mais que o sistema do Nato Sampaoli e tal... Agora eles vão jogar, né? Vão se enfrentar. De repente, o Atlético até ganha. Porque, de vez em quando, você tá lá e você até consegue. Mas a possibilidade do Flamengo, de novo, voar é enorme. O Atlético ganha no torno. O Pedro é caca de bola. O Pedro é que vai ser o Nato Sampaoli. O Pedro é que vai ser o Nato Sampaoli. Jogão, pro senhor. E tudo. Discussão dentro do campo, entre os treinadores. Na tribuna também, a diretoria do Flamengo. Foi mesmo. Tinha muito cara do Flamengo que estavam bravos. É, inclusive. Mas foi bom. O jogo em si, o espetáculo em si, só voltou público mesmo. Ah, não. Isso aí foi bom também. Que pro Flamengo e Flamengo não precisam, né? Aliás, Wanderlei, eu gosto de boneco. Mas aquela grita aí que eles põem o estado e enche o saco, hein? Pera aí. Nossa senhora. Até o som de torcida se está reclamando. A charanga do Inter é maravilhosa. Enche o saco. Enche o saco. A diretoria enche o saco. Muito chato. Mas temos que entender que ele tem uma orelha sensível. O som do ambiente é bom. O som do ambiente é bom. É orelha sensível. Se ouvir no jogador, aquilo que a gente ouvia lá dentro do campo. Pô, é tão maravilhoso isso. Com aquela gritaria, aquela bobageira. Vai te catar. Vai jogar videogame. Vai pro inferno, pô. É muito chato. E ainda foi pedido, nós temos que respeitar, foi pedido do Nilson, que queria ambiente. Ambiente. E aí os caras soltaram a música. Cadê o retorno? Foi muito legal. Muito chato. Agora sim. Agora eu estou encapetado. Deixe o saco. Muito chato. Muito chato. Valeu, Coquilho. Agora sim. Muito chato. Muito chato. Como falou o Nilson, os dois times estavam encapetados. Tudo a favor do boneco, tudo contra a barulha. Tudo a favor do boneco, tudo... Bom, você já tem o privilégio de ter um estádio vazio pra você curtir. Aí o cara mete uma torcida de videogame pra encher o saco. Até adoro, pô. Muito chato. Qualquer hora você vai querer que o jogo seja no Teatro São Paulo. É ruim? Não. É maravilhoso, mas não dá pra jogar. É outra coisa. É pra sinfônica, pra orquestra. Ontem eu vi o Cudê gritando pra caramba, o Dome e tal. Porque os caras baixaram inteligentemente, baixaram aquela chatice do seu ambiente. Aqui no Jogo de São Paulo, o povo que eu vi, meu, não agritaria uma encheção de saco. Tá louco. Isso. E pra não brigar com você, vamos pra um rápido intervalo. A gente já volta neste... Cara, cara, cara. Olha o seguinte, ó. Direto de fatorais. Jovem Pan Esportes. É isso aí. Link na descrição como agradecimentos e forma de créditos do direito do autor, ok? Galera, e aí, pessoal? O que vocês acharam do debate aí dos comentaristas da Jovem Pan Esportes? Comentem aqui. Meu amigo, é o seguinte, cara. Fazia tempo que a gente não via duas equipes jogarem assim em alto nível tão bem, né? Tirando os erros e acertos da arbitragem, né? Que errou, né? Não marcando dois pênaltis. Tirando assim que o Flamengo errou também ali na saída de bola com Isla e também Gustavo Henrique. O resto foi muito bom. Muito em alto nível, muito top. Até agora, só o canal Fox Esportes do programa Fox Esportes Rádio que eu vi detonando a arbitragem. Os outros programas, nenhum detonou a arbitragem. Por que será? Inclusive, esse vídeo eu vou trazer lá no outro canal. É, no nosso canal Marcos Flá React. Eu vou levar esse vídeo pra lá, hein? Benjamin Bach detonou aí a arbitragem do jogo de ontem. Valeu? Muito obrigado. Tamo junto. Deixa o seu like. Inscreva-se aqui no canal. Valeu, galera. Saudações do Brunegras. Valeu, fui. Tchau, tchau.